canal Fábio Mix CDs, cem por cento para esse, o Baine do Amor está no ar, aqui no Feste Saudade dois mil e vinte e quatro, para nos levar a uma viagem através das melhores músicas e lembranças. Aproveitem, porque agora a festa é com ele. Super DJ Michel e o Baile do Amor. O Baile do Amor. Obrigado meu Deus, obrigado gente, obrigado a essa galera que chegou junto e comprou seu ingresso aqui no Feste Saudade dois mil e vinte e quatro. Mais um ano a gente aqui no Feste Saudade, a maior festa do planeta do norte do Brasil. Obrigado família que comprou sua camisa do Baile do Amor. Que Deus abençoe todos vocês, tamo junto, nessa jornada, bora relembrar um pouquinho do nosso cinerão, aqui no Príncipe Negro. É assim ó, na contagem, três, dois, um. E agora? Deixa eu te gamar Só vocês E aí? O Baile do Amor chegou! Só vocês O seu beijo molhar Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo O que é que você quer? Fala! Pode me eninar Cubra! Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa refios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer O amor por toda a vida é um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora Escolha é sua Te amo ao mundo, sol ou em noite e lua Bora, fecha a saudade! Vem! Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro Vem do amor Olha o fotógrafo de estopa Do rubi com a gente Bora estopa Vem! Te atraio com meus olhos E aí, príncipe negro? Príncipe negro Eis o meu prato preferido O meu primeiro Pulo Posso te ganhar Eu só queria Ter você pra mim Mesmo assim Como? Como você é Não importa o que os outros irão dizer Saudade Saudade Eu quero você Olha o Sérgio e a Jana Aí nos top de Belém com a gente E aí, Vera Verão Eu sei da vida Que você levou Que você amou Faça que me embarcasse com a gente, meu irmão Olha que me embarcasse Nada me importa Eu Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo você Canta, sabe? Canta, canta, canta Canta, 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 canta Kardash, canta, canta Um dia Cara do Tigre Consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Casal Pérola Mais uma vez Você Alô, cachorro, trazer balde aqui, peguei para o Barcaxa, abdola, meu irmão Alô, Barcaxa Eu te quero mesmo assim O som do amor Sineral do Bravo Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar Gostei, gostoso Gostoso Aí, Blaster Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Mais Quartos de Pecundo 3, 2, 1, bora Equipe chove saudade com a gente Ela sempre fica me olhando da janela Com cara que quer namorar Do jeito que me olha Me deixa tudo errado E eu posso até me apaixonar Vamos nessa galera Menina, se você fosse bregueira Eu levaria Ronaldo, a roda preta com a gente Bora, Ronaldo, abraço a você, Ronaldo E é o Michel aqui no Príncipe Negro Mas ela curte funk, sertanejo e pagode E ainda me critica, meu amor, isso não pode Eu sou de aparelhagem, me entenda, por favor Eu sou do sineral, o supremo som do amor É, vem curtir a bagaceira É, de sexta a segunda-feira Os nossos seguidores do amor aqui com a gente Obrigado, seguidores É, de sexta a segunda-feira Olha aqui, me rasga dinheiro aí, ó Vai, DJ Michel, toca logo, por favor DJ Jota Saudade, manda logo, meu alô É o sineral, o supremo som do amor Rapaz, é muita onda, faz saudade, ó Menina, se você quiser Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina E aí, viajou, como é que é? Menina linda Tu és um botão em flor Olha o Paulo da cerâmica com a gente Amiga cheia, as meninas da Cerâmica de Marituba, aí, ó Para o amor Viu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Olha o meu parceiro Arthur Tiringa com a gente Bora, Arthur, como é que é, Arthur? Tempo pra fazer carinho Em você Contigo sonhei Num lindo jardim Sonhei que estavas Perto de mim Quando acordei E não te vi Olha o baile, cara Tirei Lá, rá, rá Lá, rá, rá Lá, rá, rá Lá, rá, rá Equipe milha hoje de Coraxi E nesta noite, então Bola, Valdeiro De solidão Eu quero dormir Quero sonhar No meu sonho, então Eu quero Beijar E aí, Falcão Bora ver Abraçar Sentir O calor E aí, pai e filho Como é que é? Do teu corpo a vibrar Me digam, então Que fiz eu de mal E o marido, amor Pra meu sonho não ser Real Obrigado, meu Deus Obrigado, obrigado Se você for Vivo Não esqueça E aí, Danilo Da esteira Segunda-feira a gente tá lá no Flutuante Agora sim, viu, Danilo O vale do amor Pois as ferias E o sol De Recife Mas parecem Renazinha de divulgações Além da Isina Tá com a gente E a dupla, pai e filho Tá por aqui, ó Quando você for E o chovoqueiro da saudade Bora, Suzana De Recife A morena do elo Não esqueça E aí Dos livros de cordel E o artesanato Do meu recife Olha a diretora El Souza E a diretora Rafaela com a gente aí, ó Parece Coisa Do céu No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder E o baile rolando Olha o feio Saudade com a gente Obrigado, feio Não vão jamais apagar Aquela esperança Aqui Que ela tem que olhar Príncipe Negro Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida Olha o mochilão aí, Apolo Quem começa a viver Diz que ele é A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal DJ Michel DJ Michel Coisa tão pouca Você não vai desistir Pega o César na área Lô, César Ainda é tão moça Tem tudo pra ser Olha quando eu descer daqui Vou beber gotinho Sabe quem é nóis, cara Cadê a camisa, não deu? Pode cantar Como esse pássaro Pega a do mamute A do mamute pra ti Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vive o espaço E aí, Juliana E o baile do amor A imagem da minha coluna Vai sair daqui quebrada Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Lá pro gorrábio Que passou, passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais E aí, viajou! Amo você É o Paulo O Paulo O Sogro e a Nisse Fala Adriana Sideral Jaque do Bengola Quem mais? A milionária Ela E o Sapinho O Sapinho Tá da la fila Alô Marcelo da ópera Qual é a parada? Sempre Amiga Kelly O Bruno Aí do Gojudo Eduardo do Geni Com a gente Valeu! Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Outra vez Volto a pedir Pra você ficar Comigo Eu lhe dei meu coração Mas você sempre Dizendo não Bora Michel! Não consigo acreditar Não consigo acreditar Que perdi o seu carinho Em cada rosto Em cada olhar Olha braços inocentes Do retrô Tá aqui do lado Olha o sobrancelho Olha o sobrancelho Ninguém lhe amou Mais do que eu Bora casal! Casal Pérola de Coracinha A vida é nada Você Ela atira certinho Por isso quero Lhe abraçar E a tristeza Esquecer Com você Brotam raios quando Num sorriso É o fim do mundo mesmo Encurtando mais distante Desquindo a ninfa Mais lua Tomando fera Pô Fera E o baile? No entanto É isso DJ Michel Criador Tem esgarras de carca Porco de fruta madura Olhos de serpente Tu chega agora Cadê a bazuca Cadê a bazuca Quês a sede Mais ardente Que se fez Olha o abraço A as meninas de vigia A Elane, Lúcia E a amiga Ivana Nasda com a gente Bora de volta Cinco minutos Tá muito rápido Se estou errado Ou certo Sabe Sou ele mais Olha o Márcio O bonitão e a loura Digitago a gente A chaga e o liberado também Um abraço do Michel Valeu És um mal que me faz bem Super DJ Michel Super DJ Michel A partir de agora A sua viagem Vai começar Alô equipe Barcaça E aí Vamos lá Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu passei O baile do amor O baile do amor É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Aproveita a vida Enquanto é tempo Aproveita a vida De tanto correr Pela vida Sem rumo Esqueci que na vida Se vive um momento De tanto querer Serem tudo Primeiro Príncipe negro Esqueci de vir Sineral Os detalhes O brabo Chegou Tô tá com saudade Dessa vinheta né cara De tanto Tô tá com saudade Dessa vinheta Os meus sentimentos O brabo Chegou Vivendo de aplausos Calma teu coração É tudo no tempo de Deus Viu gente Tudo que Deus faz nessa vida Nada é por acaso Tudo é a vontade de Deus Tudo é a vontade de Deus Nada é por acaso Esqueci de viver E aí pretino Essa vai pro Silvio da Kombi Pega de Taíra Lá no balde aí Silvio Esqueci de ver Quem é outra aparelhagem Que vai entrar aí De tanto cantar Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto brincar Com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar A verdade com mentiras Enganei sem saber Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto esperar O que eu nunca Olha o pitbull famoso Cabeça de boi Sogro do César Hoje eu vi Erra DJ Michel Esqueci de ver E o pai do amor Essa é pra relembrar Os festes de saudade Que passaram Aí que eu paro De ajo general Né Falcão Te liga aí Falcão Pra finalizar A apresentação Do baile do amor A gente toca Essa aqui Vamos nessa galera Ê Falcão Já enterrou ou não? Essa aqui é a hora Bora Se eu pudesse Eu chegaria mais Para prestigiar Seu enterro Acontece que eu não Vou me prejudicar Arriscando até Perder o meu emprego E aí Biaxão? Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder Para Junior Mas você também Podia marcar Outra hora Eu te canto Pra dar Paga fã No Falcão Você pode até Nem achar decente Minha ausência Na missa De corpo presente Se eu tivesse Pelo menos Motivação Tinha ido até Mesmo A sua extremoção Mas você também Podia marcar E aí Biaxão? Outra hora Pra poder Se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Eu te canto Pra dar Pra poder Se enterrar Se essa porra Porém Se fosse de manhã Eu iria A esse ato De piedade Cristã Mas devido Ao aperreio Do horário Também não fui Me No velório Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder Se enterrar Se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Campo Pra poder Pra poder Olha pai e filho Com a gente Obrigado pai e filho Obrigado a nossa galera Que comprou Nossa camisa Olha gente Quem quiser Ainda tem camisa Na mão da Pauline Essa camisa Por sinal Tá muito pai d'égua Do baile do amor Se essa porra Não é pra usar Só hoje não Pra usar Todos os dias Que você quiser De piedade Mas devido Ao aperreio Do horário Eu também Não fui Me divertindo Mas você Também podia Marcar Legal gente A gente vai ficando por aqui A gente quer Agradecer Papai do céu Agradecer Toda essa galera Que teve com a gente Hoje aqui No nosso baile do amor Fecha saudade Feliz aniversário Ao promoter E o patrão Ademar Aí pelo seu aniversário Felicidades Muita saúde Aí Ademar A gente quer agradecer Todas as aparelhagens Que estão aqui Carroça Rubi Diamantina Kombi Siqueirão O pássaro de fogo Brasilândia Quem mais? Tá faltando mais Também a galera do Tupinambá Teve com a gente aqui A carroça também Toda essa galera Que tá fazendo Essa festa hoje Maravilhosa O nosso muito obrigado Fiquem na paz Fiquem com Deus A festa só tá começando Gente Vai até 5 da manhã Obrigado Valeu família O baile do amor Fábio Mix CDs do Pará